Olá, pessoal, tudo bem? Sauda a todos com a parte de Cristo, obrigado, vocês sempre curtindo, sempre compartilhando, sempre me ajudando, sou muito feliz de ter vocês aqui na minha vida. Curtiu? Compartilhou? Se não fez, faça isso agora, por gentileza. Vamos falar do Daniel Silveira, está preso há mais de um ano e nós vamos ver tudo o que vai acontecer agora. Parece que tem notícia boa, né? A juíza mandou arquivar um processo dele, um, né, pessoal? Um, não tem mais. Mas mandou arquivar um. Com isso, há uma grande chance do Daniel Silveira ir para o semiaberto, aquele que fica em casa, né, e depois à noite vai se recolher lá no presídio, vai, volta, mas já é um grande passo para depois ir para o aberto. Nós vamos falar isso tudo agora para você, tá bom? Justiça arquiva ediciamento de Daniel Silveira por quebra de tornozeleira. Lembra que ele quebrou a tornozeleira? E ele disse assim, eu nem deveria ter usado essa porcaria, né? Ele falou isso. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu arquivar o processo do ex-deputado federal pelo PTB do Rio de Janeiro, que respondia por quebra de tornozeleira eletrônica. O caso foi registrado em abril de 2022. Pensa bem, abril de 2022. Na ocasião, Silveira alegou que rompeu a tornozeleira por acreditar que havia uma escuta telefônica, uma escuta, perdão, uma escuta no equipamento. A polícia civil só pediu o indiciamento de Silveira em agosto desse ano, após a que comunicada e investigaram o crime. Ou seja, veja bem, abril de 2022. Nós já estamos no mês 10 de 2023. Tem que oferecer a denúncia pessoal em seis meses e não fizeram isso. Isso tá acontecendo com os presos do dia 8 de janeiro. A decisão da juíza do Tribunal de Justiça, Luana Lopes Silva, cita justamente esse longo intervalo entre a ocorrência e o indiciamento. A juíza acatou o argumento do Ministério Público que defendeu o arquivamento, porque nenhuma queixa-crime foi apresentada dentro do período de seis meses. Já passou mais de um ano. Olha a decisão dela. Paulo Faria pediu ao Supremo, pediu agora, pediu ontem, a progressão da pena de Daniel Silveira para o regime semiaberto. O advogado, o argumento do advogado é que Silveira já cumpriu os 16% da pena em regime fechado. O advogado, o advogado de Silveira, alega que o cálculo começa pela primeira prisão preventiva, em fevereiro de 2021, que ele foi preso várias vezes, então tem que contar isso tudo. E que Silveira completou, no último dia 24 de outubro, exatos 504 dias preso. O advogado dele argumenta que a progressão é um direito da lei de execuções penais. É isso aí, está certo. Então, o Daniel Silveira, ele já preenche os requisitos para ir para a rua, que a gente chama, né? Agora, o que que acontece? Da agora pra frente. Preenche os requisitos, preencheu, dá pena, a redução dá pena. Agora, o advogado, ele pede uma certidão carcerária, é tipo um histórico. E aí, o diretor de Bangu, né, que ele está em Bangu, vai emitir essa certidão carcerária. O que que tem nessa certidão? Essa certidão é tipo um histórico escolar. Se ele teve boa conduta nesse período, se ele brigou lá dentro, se ele não brigou, se ele é um bom preso, isso tudo conta pra ele sair ou não. Já pensou? Se ele, por exemplo, brigou lá dentro. Estou falando aqui um exemplo, tá, pessoal? Eu não sei nada disso. Se ele brigou ou não. Se ele brigou, se ele causou algum tipo de motim, colocou fogo em colchão, né? Os presos não fazem isso? Pois é. Os presos que fazem isso, na hora que vence a cadeia, que a gente chama, eles ficam mais um tempo ainda, porque eles aprontaram na prisão. Agora, estando o currículo exemplar, aí sim, preencher os requisitos é uma lei, é obrigação jogar ele pra rua. Lembrando a vocês que esses processos são aqueles que ele já respondia lá atrás. Lembrando que o Marcos Duval colocou ele no meio de outro problema. E o processo tá correndo, então, veja bem. Ele pode sair naquele processo e ele pode ficar preso no outro do Marcos Duval. Da escuta telefônico que colocou Bolsonaro no meio, lembra? Pois é. Lembra que saiu a notícia que o Marcola ia ser solto? E eu falei, é mentira, não é assim. O Marcola foi inocentado em um crime. Ele tem mais de 200. Então, ele foi inocentado e ele sai naquele processo, ó, sai, mas ele continua preso. O Daniel Silveira, se ele não for condenado naquela emboladeira toda lá do senador Marcos Duval, se ele não for condenado ainda, o que que acontece? Ele sai agora para o semiaberto, sai. Se ele for condenado naquele processo, ele volta pro fechado. É assim que funciona. Tem juiz que fica olhando, tem juiz danado, que ele fica lá. Ó, ele vai sair mês que vem. Ele vai sair. O juiz faz, o juiz vai condenar ele de novo em outro crime. E ele sai em um, mas ele continua, fica preso no mesmo lugar. Deu pra vocês entenderem, pessoal? Que a pessoa pode sair em um, mas ficar preso em 10? Isso pode acontecer com o Daniel Silveira. Agora, arquivando aquele processo também lá, daquela escuta que o Marcos Duval falou, que até hoje eu não sei se isso é mentira ou verdade, porque eu vou falar uma coisa, eu vou falar outra, eu não quero discutir isso aqui. Nós já falamos sobre isso. Ele vai sair sim para o semiaberto. Lembrando que ele vai sair para o semiaberto, isso vale não para ele, mas para todos que saírem no semiaberto, que se vale para os presos do dia 1 de janeiro, né? Se ele descumprir qualquer uma das imposições, das restrições, ele volta para o fechado. Por exemplo, ó, você não pode frequentar a casa noturna. Por exemplo, aí aparece um vídeo do Daniel Silveira lá numa casa noturna. Por exemplo, aqui, tá, pessoal? Estou falando. Esse vídeo chega ao morar. Ele manda prender de novo no fechado. Não pode descumprir. E aí ele fica no semiaberto outro período, aí depois ele vai para o aberto, tranquilo, e vai seguir a sua vida, tá? É assim que funciona a progressão de pena. E pelo que eu vi até o momento, o Daniel Silveira, ele, sim, ele está preparado aí para, então, sair para o semiaberto, mesmo porque já arquivaram o processo. Se arquivaram um, a pena diminui, né? A pena diminui. Então, pode ter certeza. Dentro dos próximos meses, nós teremos, então, a saída do Daniel Silveira, né? Aí, para se voltar, se integrar com a sociedade, né? Vamos ver as restrições que vão impor a ele. Mas, ele foi preso há um ano e... Há oito anos e nove meses, salvo engano, né? Pois é, já está na hora de ir para a rua e tocar a sua vida. Tá bom? Gostou da notícia? Curita, compartilha. Forte abraço. Fica com Deus.